No dia do sertanejo, comemorado anualmente em 3 de maio no Brasil, a data celebra a música sertaneja, um dos gêneros mais populares e tradicionais da cultura brasileira. Com raízes na música caipira do interior, o gênero foi se desenvolvendo e se popularizando em todo o Brasil, incorporando influências de outros estilos musicais, como o rock, o pop e o funk. A música sertaneja tem uma enorme base de fãs em todo o país. Os artistas sertanejos costumavam fazer shows em grandes arenas e festivais, e são frequentemente premiados em cerimônias musicais. O escritor e terapeuta brasileiro, Hélio Meneguso, diz que é gaúcho de origem mas está nordestino há mais de 5 anos, inclusive com cidadania em Jardim do Ceridó, Rio Grande do Norte. Cidade que sempre amou, por uma razão espiritual muito especial, mesmo sem conhecê-la, e afirma que o povo nordestino é único, hospitaleiro, aguerrido, herói e resiliente, muito mais que persistente. E, enquanto muitos negacionistas, preconceituosos e apáticos ao saber tentam atacar a alma do povo nordestino, é o nordeste celeiro das melhores mentes culturais, intelectuais, científicas e literárias que engrandecem o acervo patrimonial brasileiro. E a história sempre reservará aos afeitos à democracia, o melhor lugar no pódio nordestino, brasileiro e mundial. Gratidão Nordeste O Dia do Sertanejo é uma oportunidade para celebrar a música sertaneja e todos os artistas que trabalham para manter viva essa tradição cultural. É uma oportunidade para ouvir e apreciar as músicas sertanejas mais populares.